Para todos, para quem não me conhece, me chamo Larissa, tantos informam de versos a me apresentar. Maru Anjo Curutu, sinto pela vista o meu lugar. Sou feliz por ser nordestina e tenho orgulho de ser contiguar. O meu verdadeiro de hoje vai para você, cristão. Por isso, me escute com carinho e preste bastante atenção. Não é lícito acolhar um partido líder em corrupção. Não votar no Bolsonaro é difícil, mas dá para entender. Agora um cristão, conhecedor da palavra, votar no PT, me desculpe. Mas você precisa se converter. Tão com outros candidatos disponíveis para você escolher. O Ciro, a Simônia, a Soraya, o Padre, o Felipe. Agora você, votar justo no PT, me desculpe. Mas eu, como cristã, não posso concordar com você. Uai, seu app de vídeos curtos.